Jogo de pisca, muito difícil, veio no ritmo forte, pressionou bastante nossa equipe e cumpriu muita função ali para buscar equilibrar o jogo. O Fernando foi feliz ali no empate e graças a Deus conseguiu fazer uma caminhada e ajudar na vitória. Cara, muito bom. E como você falou, Deus está comigo, Deus tem me abençoado e tem me honrado. Eu agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade que eu tive, mais uma oportunidade que Deus me deu. Você me colocou para jogar, pude ajudar a nossa equipe fazendo gol, mas o mais importante é a vitória que conseguimos, os três pontos. Muito importante, um jogo muito difícil, muito complicado e conseguimos uma virada em um momento bem difícil, porque a equipe dele sempre joga com muita intensidade aqui. Mas a equipe foi guerreira e com a determinação de todos nós conseguimos um bom resultado. Muito difícil essa vitória, a gente sabia que o Carvalho ia vir com tudo, sabia da pressão da torcida também, que ia fazer os minutos iniciais. Infelizmente, a gente tomou um gol ali, mas a gente se contou muito bem como um time, a gente está muito cascudo, todo mundo experiente. Então, a gente sabia das nossas condições também, sabíamos que a gente tinha que conseguir vir ao jogo. Então, focamos nisso e procuramos jogar da melhor forma possível e conseguimos fazer uma grande partida e conseguir um grande resultado. Música 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 Música